Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha que esses malucos vão aprontar pegadinha inédita. Não te peguei na TV. Boa tarde. Oi. Quanto tá? Dois. Dois. Tá geladinho? Tá bom? Tá bom, né? Mas tá bem geladinho mesmo? Tá bem geladinho. Tá? Nossa, tô morrendo de sono. Oi. Tardato, você não presta atenção não? Eu falei que eu tô com sono, que eu ia espreguiçar. Você tem que espreguiçar. Você é louco. Ó, o que você fez? Ó, o que é isso? Vai sair andando, você é louco. Eu pago o outro pra você. Minha blusa, minha roupa, agora eu tô toda suja. Compra uma na loja, pô. Você que é tonta. Você que é tonta, então. Opa. Bem. E aí, pô. Beleza? Calorzão, hein, mano? Calorzão demais. Geladinho aí? Nossa. Da hora, mano. Escuta o barulho desse barulho de motor aí. Já em doido, mano. Tá bem geladinho? Bem geladinho. Tá bem geladinho, grande? Bom geladinho. Não é mesmo? Tá bom demais. Legal. Dá pra provar um pouquinho? Dá pra provar um pouquinho? Aqui ou não? Pera aí. Ó, 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 ó. É o que você fez? Não, pera aí. Tá de brincadeira comigo, cara. Ó, mano, eu só tava falando, só tava falando. É dois mesmo? Ó. Não, perdão. Não, perdão. Mas ó, só pra te dar um toque aí. Comra pra outro aí, trouxão. Tá me chantando, chama trouxa. Trouxa. Você é do pagode? Estão segurando o pé aí. Segura, segura, segura. Segura no pé, mano. Ah, segura. Segura, segura. Você não é do pagode não, mano? Ai, meu Deus. Tá doido? Não, você não é do pagode? Desculpa, foi mal, foi mal. Foi mal. Vamos sentar e conversar. Oi! Que isso? Tô bom, tô bom, tô bom, tô bom. Tô bom então. Ah, brincadeira. Pera aí. Tá lá, ó. Tá aí, trouxa. Quanto tá? Dois reais, né? Dois. E aí, como é que tá? Tá geladinho, mano? Tá geladinho. Fresquinho, fresquinho, fresquinho mesmo? Pô, show de bola, hein, mano. Acordei aí, eu... Acordei aí, eu... Acordei aí, eu... Desculpa. Pera aí, mano. Perdão, cara. Pô, você não viu? Não, fui levantar aqui, desculpa. Sou assim igual você, mano. Natural, mano. Só... Natural, 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 natural. Ô, mano, você tá me tirando? Não, deixa eu falar com você. Você nasceu, você tá me tirando, me tirando. Não, pera aí, mano. Você tá me tirando. Eu tô tirando não, mano. Você vai pagar outro carro de câncer. Não, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, mano. Pera aí, velho. Pera aí o caramba. Calma aí, mano. Deixa eu falar uma coisa aqui. Calma aí. Calma aí, não, meu irmão. Não tem conversa, não. Pera aí, meu irmão. Você não quer tomar outro? Vai tomar aí na cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Já não te peguei da RedeTV ali, ó. Te peguei ali, ó. Dá um tchauzinho lá, mano. Beleza? Boa, mano. Opa, meu irmão.